olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixe meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais então agora que já terminei aqui tá que eu vou fazer eu vou virar a peça e vou contar aqui ó o ponto baixo vai o ponto ver passo o grupinho ponto baixo o grupinho e aqui nesse próximo ponto baixo eu vou aprender a minha linha então agora eu vou fazer ao contrário tá ok eu aprendo minha linha vou fazer uma duas três quatro cinco correntinhas tá e aqui eu começo a fazer o meu grupinho e o meu ponto fantasia ok vou seguir fazendo então vou chegar até aqui e vou voltar na hora da volta eu já vou aproveitar emendar tá bom eu venho mostrar pra vocês que é mais fácil tá bom eu fui emendando tá como eu já passei pra vocês agora falta o último ponto aqui tá então aqui ó no ponto alto pegar aqui fazer um ponto alto sem terminar uma laçada por uma correntinha ou na seguinte aqui faço um ponto alto sem terminar e arremato ok e aqui no último ponto dessa peça que onde tem as correntinhas eu venho aqui na correntinha e faço um ponto baixíssimo faço uma correntinha e corte meu filho vou aproveitar que a peça está no avesso e vou emendar aqui na lateral mas antes disso eu preciso saber quantas né quando sentimos eu vou deixar aqui para a cava tá então aqui na cava você deixa do jeito que você gosta você quer mais apertadinho mas largo tá então você vai pensar na manga como você vai fazer a manga você vai deixar assim igual um colete né ou vai fazer uma manga que comprida uma manguinha mais ou menos né então aqui depende muito do tamanho que você gosta tá tá mais largo ou não ok então aqui eu vou deixar eu vou medir em mim vou vestir e vou medir e vou ver aonde eu quero tá aí depois eu venho mostrar pra vocês quantos na lex eu deixei ok e quantos centímetros deu bom aqui eu coloquei o alfinete dos dois lados tá e ficou legal pra mim então vocês fazem a mesma coisa médio lá coloca um alfinete marcador qualquer coisa assim tá e é isso aqui deu 19 centímetros pra mim ok 19 centímetros para o meu gosto por isso mesmo que eu tô falando pra vocês fazem do jeito que vocês quiserem e gostarem tá nessa parte aqui agora vou aproveitar e vou emendar aqui ok então aqui eu amarrei meu fio tá vou pegar aqui no primeiro ponto ok ok e aqui embaixo a mesma coisa tá bom vou fazer um dois três correntinhas ouvir aqui na junção nozinho e do outro lado a mesma coisa aqui no nozinho eu gosto de fazer bastante desse jeito tá em todas as peças então aqui eu faço as três correntinhas bem no nozinho e aqui do outro lado a mesma coisa tá eu vejo aqui ó então aqui ó eu faço um ponto baixíssimo uma duas três correntinhas aqui no nozinho e aqui a mesma coisa ok então é assim que eu vou fazer desse lado e do outro lado a mesma coisa aí essa parte já termina tá bom antes de fazer as mangas eu vou fazer o acabamento aqui pra você está então olha só eu vou começar aqui nessa parte da frente né fazendo aqui é o decote eu vou seguir fazendo aqui na parte das costas tá quando eu chegar aqui bom depois daqui até essa outra parte vocês vão fazer exatamente igual que eu fizer aqui tá então não irei precisar fazer pra vocês novamente porque é igual tá eu vou amarrar meu fio bem aqui nesse primeiro ponto nesse grupinho de três tá então é o último grupinho daqui da parte de cima então é aqui que eu vou amarrar o meu fio tá aqui eu pego e amar o meu fio ok bom agora sem correntinhas tá vou dar uma lançada ok vou pegar bem aqui ó tá onde tem esse ponto atravessado fazer aqui um ponto alto novamente mais um ponto alto então aqui eu já tenho dois pontos vou fazer três pontos altos e aqui quatro pontos altos tá vou dar uma lançada vou vir aqui nesse ponto alto desse ponto ver então aqui ó o ponto alto eu faço um ponto alto aqui dentro do ponto ver vou fazer um ponto alto ok ok aqui onde tem o ponto alto atravessado vou fazer um ponto alto e aqui novamente mais um ponto alto ok aqui na junção vou fazer um ponto alto aqui no próximo espaço mais dois pontos altos aqui no próximo espaço mais dois pontos altos ok e aqui na junção um ponto alto alto aqui na junção um ponto alto aqui na junção um ponto alto aqui no seguinte vou fazer um ponto alto aqui no segundo e 2 e aqui na junção faço um ok aqui no seguinte eu vou fazer apenas um tá e aqui uma na junção ok até aqui deu pra entender né então aqui ó onde tem esse leque aqui vou fazer 33 pontos altos 123 aqui na junção eu faço apenas um aqui no próximo espaço vou fazer 1 e 2 aqui na junção eu faço um aqui no seguinte eu faço dois pontos altos 1 e 2 na junção eu faço apenas um aqui no seguinte eu vou fazer apenas um tá aqui ó ok aqui na junção eu faço um ok aqui vou repetir novamente mas apenas um e aqui na junção eu faço um aqui no seguinte passo 1 e 2 e aqui na junção e faço um ok aqui no seguinte eu faço apenas um aqui no nozinho faço um aqui no caso lógico vocês não vão conseguir decorar eu também não consigo decorar assim né então aqui eu tenho que ver né pra não ficar em excesso nem pouco ok então é por isso que tem que ficar intercalando às vezes quatro às vezes três dois um né e sempre assim ok então ele vai ficando assim ó desta forma tá então não tá em excesso e também não tá tão pouco ok por isso que aqui eu tenho que intercalar tá então eu sempre tem que fazer dessa forma ok então aqui ó eu fiz aqui no nozinho vou fazer novamente aqui nozinho pegando aqui mais pra baixo pra não ficar um buraco né buraco muito grande então aqui ó no seguinte eu faço 1 e 2 aí aqui no nozinho passo 1 e depois eu continuo fazendo 1 aqui no ponto alto atravessado aqui no nozinho eu faço 1 tá aqui no nozinho passo 1 tá aqui no nozinho passo 1 tá e aqui eu termino fazendo 2 ok agora a gente vai fazer essa parte parte aqui das costas tá ó porque aqui é onde tem a costura tá bom a emenda